Eu tive um cavalo russo Que se chamava Gingão Eu tive um cavalo russo Que se chamava Gingão De uma capona para via Que eu queria, sentia como um bom irmão Era o cavalo mais lindo Que nasceu no ribatejo Eu nunca tive outro assim Tô manso que enfim ainda desejo Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Era bom atorear A derribar sem vacilar No campo ou na praça Corria lebres com gosto E se nenhum galgo passava Quando o vião a correr Com prazer Sem sofrer A todos pasmava A brincar lá na lesíria O vião a admirar A brincar lá na lesíria O vião a admirar Ainda parece que eu vejo Num dia de infelicidade Num dia de infelicidade Eu nunca mais montei Nem sei se o farei Da lei a saudade Ainda parece que eu vejo Ainda parece que eu vejo